Yeah, estou a queixar que não tem nada para fazer E o DF está-se a queixar que tempo é para fazer Isto está lixado, man Segunda-feira, segunda-feira Segunda-feira, lamento que a semana seja passageira Vou retratar a minha rotina e partilhar a minha ideia Sou a fotocópia da falsidade em que me instruir pode parecer verdade Mas, no entanto, nunca menti, sempre mantive afastado De parecer não ter idade, um citante dessa matéria que ainda não sei brincar É conviver cansado e pensar em aproveitar Mas se o meu mal não é sono, porque é que ainda estou deitado Valores absorvem famílias, embora não me convença Que é viver com honestidade, mas sei que não há quem a mereça Confesso que não tenho pressa por dever a quem sabe Vou dar passos maiores que as perlas para seguir os do pai Para que não me impeça de fazer vida fora do quarto Porque chega a fazer diferença se não tiver liberdade Basta tentar e fazer o futuro à minha maneira E enquanto nada for diferente, vou esperando pela sexta-feira O que é que eu faço? De segunda a sexta E só não faz o mesmo que a tua mãe não deixa Mesmo sem liberdade vou vivendo da mesma maneira Só não compensa o tempo perto de segunda a sexta-feira O que é que eu faço? De segunda a sexta E só não faz o mesmo que a tua mãe não deixa Mesmo sem liberdade vou vivendo da mesma maneira Só não compensa o tempo perto de segunda a sexta-feira Sexta-feira, não tive paciência para ser higiene a semana inteira O tempo da independência e se aprender como se aproveita Espreita pelo buraco da porta do quarto E quando estiver lá confronta-me com a realidade Para eu deixá-la para amanhã Está tudo na faculdade Eu finge que estou preocupado em gato Pitas noutra fase para disfarçar o meu atraso e gasto Todo o dinheiro que tenho no fundo me quer despacho E acho que se não for ninguém Pelo menos descanso em paz E da maneira que eu entrei no mundo tu também entraste A diferença é que a saída no meu caso é puro arrasto Ainda ontem me queixava que a escola me roubava tempo Acho que vi mas agora que tenho tempo Sei que não sou bom como pervia Tudo em mutação Se eu fizesse estava a chorar Por não me darem atenção Acordar sem razão Só me vai subindo a tensão Mas se quiseres trocar de vida Vou ter que responder que não O que é que eu faço de segunda a sexta? E só não faz o mesmo que a tua mãe não deixa Mesmo sem liberdade vou vivendo da mesma maneira Só não compensa o tempo que perdo de segunda a sexta-feira O que é que eu faço de segunda a sexta? E só não faz o mesmo que a tua mãe não deixa Mesmo sem liberdade vou vivendo da mesma maneira Só não compensa o tempo que perdo de segunda a sexta-feira